Estamos aqui com o Aguinaldo, de onde você é Aguinaldo? Divinópolis. Divinópolis, opa, lá perto de Cláudio lá, é? É. Lá não tem aquela fundição de ferro lá, hein? Comprar as panelas de ferro lá. Tem uma fundição lá, não tem, Cláudio? Tem bastante, eu lavo com a fundição. É. E o... Nome? Aguinaldo. Aguinaldo vai ensinar pra vocês aí, ó. Ele tá aqui, o cara tem uma prática. Como é que faz o nó carioca aí, Aguinaldo? Mostra pra nós aí. É difícil ensinar, ó. Ele vai fazer ali meio devagar. Porque eu já vi que ele manja pra caramba ali, ó. Como é que é feito mais ou menos, ó. Olhando o procedimento ali, ó. Pega a segunda, puxa ali, ó. Tá lá. E agora vai dar um aperto, ó. E assim dá pra fazer mais um, mais dois, mais três. Cada um vai apertando mais, se quiser, né, Aguinaldo? Vai. Se o cara quiser puxar ali, ó. E essa aí é mais ou menos a amarração, ó. É raro. Não sabe fazer direito explicar. É. Não, mas aí, ó. Vai passando ali, como é que vai fazendo o trançado da corda aí, ó. Vai pra onde essa carga aí, Aguinaldo? Pra Cláudio. Ah, vai lá pra Cláudio mesmo, pra fundição, já. Vai virar tudo panela de ferro. Manhã. Manhã vai virar panela. Olha só. Olha aí como é que é o esquema. Olha. E é caro aquelas panelas de ferro, hein, Aguinaldo? Nossa. Eu comprei umas lá, cara. Mas é cento e pouco, duzentos e pouco, uma panelinha pequena, viu? Comprei uma chapinha. Comprei uma chapinha. É. Só que o tempo é o resto da vida, né? Nunca mais aí. E a comida fica bem mais gostosa, né, Aguinaldo? Ah, mas o gão de gás não fica bom, não. O gão de gás gasta demais, né? No H aí você não... Não aguenta, né? Não pode sobrar, não, senhor. É. Ó, você tá vendo o que faz a panela? Tô vendo. Eu não fiz, não. Olha só. Tá bom você pegar uma carga alta. O cara fazer. Essa aqui não dá pra dividir direito, não. É, essa quase não dá. Mas é já pra ter uma noção. O princípio básico é isso aí mesmo, né, Aguinaldo? É. Porque as panelas... Não sei nada, não tem nada a ver, não. Vai no forno, né? Mas o cacaiado aí sempre tem muita coisa tranquila. Ah, mas depois que queima isso aí não sobra mais nada. O grau que aquilo ali vai, cara. Aquilo ali vai num grau que Deus o livre. Mil e... Pra derreter tudo esses ferros aí. Mil e duzentos. É igual a uma, né? Aquelas panelas de alambulho eu uso. Mas, você já viu que elas... Elas sobram uma... Uma coisinha branca no fundo dela. Sobra. Quando ela tá guardada. Aquilo ali é calca que é aquilo lá. É. Tudo porcariado, né? Aqui a alumina, aqui é o seguinte. Aquilo... É chique, hein, cara. Você não precisa fazer muita coisa porque não é uma coisa que... Não precisa molhar, não. É só pra questão da lei mesmo. Que é obrigatório mesmo, tendo uma carga fixa assim... Tem que passar a loninha, né? É porque a carga agora tem que ser ilonada, né? Na federal. Não pode andar mais, não. Como é que tá pros fretos aí, pra anônimo aí, cara? Ruim. Tá ruim mesmo, cara? Não. Não tem, né, cara? As condições... As condições não tá comprando igual eu tava comprando. É. Você só faz, só puxa isso aí mesmo. Já tentou outra coisa, não vira, não... Não. Não vira, não. Na carga seca, não vira. Tem que ficar onde... Ainda mais essa época de crise, tem que ficar onde tá e ficar quietinho. Então, é só puxa daqui, né? Do Goiânia, do Brasil. Caminhão é teu mesmo. Eu puxo do Goiânia, do Brasil, do Cuiabá. Que é o 1318? 1313. 1313. Não é puxo do Cuiabá, do Sinopo, Rio Branco. E o pessoal tá perguntando, já faz uma entrevista pro pessoal que é autônomo aí, como é que tá a situação, tá dando pra viver, todo mundo reclamando, reclamando, fala, ah, por que que não larga o caminho? Fala, mas vai fazer o quê, né? Por que que você me diz isso aí, cara? Eu não reclamo não, cara. Mas dá pra viver, né? Só que tá ruim, né, cara? Assim, não dá pra dizer assim... Eu não sei o que é trabalho de empregado, né? E quem me responde é você. Eu sou suspeito de falar, né? Mas... Não sei falar não. É. Mas teu caminhão tá pago, tudo certinho, tudo aquilo. Não tem jeito de eu reclamar, né? Há muitos anos já que você tá com isso aí? 20 anos até lá. 20 anos, né? Já andou por tudo? Já. Agora puxa mais por aí mesmo. Não, só daqui de Goiânia, Braseira, Rio Branco. Do Acre. Rondônia. Lá pro sul quase não vai. Não, sul é gatote. Uhum. Lá não dá não, né? Sucata pra nós lá não tem não. É. A tua área mesmo é sucata. Sucata. Fundido, né? É. Só fundidinho. Tem muita gente que puxa de lá pra cá? Não. Tem gente que puxa aí, mas não é muito não. Tem um amigo meu que mora lá, o Marcos Fressati. Saiu deputado federal aí, mas não ganhou não. Encontrei ele lá e no posto Chavantes lá um dia lá. Marcos Fressati? É. Saiu pra deputado federal um tempo lá. E encontrei ele lá no posto. Tem um posto Chavantes lá, né? É isso. Então me prometeu pra comer uma carne de lata uma hora lá. Diz que tem uma carne de lata lá no posto Chavantes lá, que é bom demais. Tem. Eu tenho que ir lá visitar ele lá. Mas é assim, o pessoal reclama, reclama, mas tá aí, né? Não é, Guilherme, não. Não, não janta ficar reclamando muito, não. Nem diz o outro, né? Na época de Cristo tem gente que chora e tem gente que vende lenço, né? É. É verdade. Tem época de Cristo tem gente que fica chorando, o outro mais perto vai vender lenço. É. É o que dá, né? Mas é... É a galera, né? É. Olha aí, ó. Ganha pão, já fez muita coisa, já construiu muita coisa com ele. E tá se virando, não tá, Guilherme? Ó, não tem gente. Não tem jeito de largar, não, te falar a verdade. É. Não, e também não quero largar, não. Tá certo. Não, não. Qual que eu sei que você dá pra essa molecada nova que quer ir pra estrada hoje em dia, tem tudo aquela fantasia na cabeça, e festa, e caminhão arqueado, e folia na pista, e noites e noites aí de virada. O que que você diz isso aí? É uma ilusão isso aí, ou é real mesmo? Cara, esses caras que vivem nisso aí, isso aí é ilusão. É, igual eu tenho essa Mariçoca há 20 anos, olha aí pra você ver, o que que tem nela. Mil rodoar não tem. Olha aí, ó. Aqui eu vejo na internet, Guilherme, hoje a gente virou fuleiragem, a galera quer fuleiragem, quer acelerar a caminhão, e trouxa os caras que estão fazendo isso, porque às vezes um cara da Mariçoquinha aí é dele, o cara trabalha de boa, não tem que ficar aguentando canga, né? Tá certo. E os caras ficam empurrando a gente fora da pista, e dando vaca igual mesmo. Eu penso o seguinte, cara, eu acho que tem muito, o pessoal, principalmente hoje que tem muita comunicação na internet, o pessoal passa muita ilusão da estrada pros outros. Então tem gente que não viaja, daí fica achando que é tudo aquilo ali, sabe? É um festival. Mas você como autônomo aí, ó, tá sobrevivendo, tá ganhando, tá caminhãozinho tranquilo, eu sempre falo pro pessoal, não é porque você tá montado num caminhão grande, Então você tem que desrespeitar um caminhão mais antigo, né? Aqui nada, um abraço, boa viagem pra você, tudo de bom? Tudo de bom, cara. Vai lá no YouTube lá, procura lá, Diário de Bordo de um Caminhoneiro, você vai achar teu vídeo lá falando pro mundo inteiro, tá bom? Fala aí, pode falar. Pessoal, não põe na cabeça, né, velho, que aqui na pista, na Itaqui, é pra trabalhar todo mundo igual. É verdade. E esses meninos novos aí que trabalham com esses caminhãozão aí, eu não tenho muito ensino na mente, não. Então, acho que já nasceu o rei, né? E eu tô aí há 25 anos na Moriçoca. Nesse dia eu tava falando, Guilherme, que a gente passa ali nas estradas, onde tem esse ano que é, mas você pode ir lá ver uma cruz, você vai lá ver, ó. 88, 86, tudo piada de 27 anos, 22 anos, 30 anos. Difícil você ver uma cruz ali de um cara que morreu há uns 60 anos na estrada. Só ver cruz de piazada nova. Eu tenho 26 anos em cima da Moriçoca. Tem um ano a mais que eu, então. 26 anos de rodagem na Moriçoca. Tá bom, tem experiência pra dar e vender. Não, eu não tô querendo largar, não, eu vou te falar a verdade. Uma hora vai ter que dar uma parada também, né, respirar um pouco. Enquanto tiver... Acho que não. Não consegue, né? Isso é que nem eu digo, rapaz. Isso aqui não cansa, depois que o cara... Vai aí até ver, enquanto tiver rolando... Tá certo. Quando tiver, isso aqui não cansa, cara. Depois que pega no cara, não consegue mais sair, não. Vai vivendo aí. Vai ficar trancado aí em casa aí, não consegue mais conseguir não, acostumado. Tem que viver, né, sobreviver. Tá certo. Guinaldo, boa viagem, vai com Deus, parceiro de proteção divina aí. Tudo de bom. Tudo de bom. Falou. Aí, galera, o Aguinaldo, eu tive que tirar o bujão de gás dele aí, ó. Por que que você tirou o bujão de gás, Guinaldo? Por causa do custo móvel, que eu não tenho. Aí, ó, tem que tirar o bujão, agora tem que gastar. Ou, cada vez que para, instalar o bujão de volta aí pra poder cozinhar, ó. Os pneus dele aí já tem que mexer também, porque tem que ter o mesmo desenho aí, ó. Por que que você fala sobre isso aí, Guinaldo? Os dirigentes vêm olhar pra nós, né, cara? Tem muita coisa aí que eu não acho que não... Porque na lei mesmo, pra ter o custo móvel pra transportar bujão de gás, é sete bujão de gás. E a galera, ninguém tá sabendo disso. Você vê que coisa. Por lei. E agora, você chega aí, os bota tá tomando? Tá arrancando, multando e tomando ele? PX também, diz que tão pegando tudo, hein. PX, se não tiver a nota fiscal dele, já era, né? É isso, hein? É, tem que ter a nota fiscal. Tem que ter a nota fiscal do PX. Mas não é por causa da frequência, essas coisas. É a nota fiscal, você tá querendo mais, tá exigindo nota fiscal dele. E a carteira do móvel, né, de modulação. Se não tiver, o bujão já fica lá. Já vai ficar. Sacanagem. E esse negócio de desenho do pneu, que tem que ter o mesmo desenho aqui. Tão tirando o pneu, tão multando. Diz que tá prendendo. Só ali, cara. Só pra ferrar com o cara mesmo, né? Vai fazer o quê? É o normal, né? Eu te costumo, né? Lutar contra o mais forte não dá. O negócio é fazer a coisa e andar dentro da lei, né? Só andar dentro da lei, né? O que você vai poder fazer? Sapatear, gritar? Se tu falou que tem que ser isso, um só vai lá reclamar? Não vai resolver, né? Não adianta não. Não, mas eu procuro andar sempre dentro da lei. Tu que pede, eu tô fazendo. Tem que fazer, né? Vai fazer o quê, né, Kinho? Você vai brigar sozinho? Mas roda muito, né? Anda muito. Tá bom. Valeu, parceiro. Tchau. A CIDADE NO BRASIL